Pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Carlinhos, vou fazer um pequeno vídeo para ensinar a vocês como que mexe dentro do site. Assim que você entrar dentro do site, vai aparecer todas as opções de inscrição sua, e todas elas vão estar em nenhuma vaga escolhida. Aqui no meu caso, eu já escolhi de algumas. Aí eu quero escolher essa daqui, as vagas que tem nessa cidade, no meu caso aqui, Rodeiro, ó. Eu vou clicar nela, ó, tá selecionado. Vou vir cá embaixo, ó, e escolher vagas, certo? Aguardar um pouquinho, vai carregar, ó. E aqui no cantinho vai aparecer, ó, vagas disponíveis em Rodeiro. No meu caso aqui, eu só tenho uma. Eu clico nela, ela automaticamente já vai pra cá. E eu clico em salvar escolha. Pronto, ó, vai carregar aqui. Aguarda porque o site tá lento. Pronto, ó, uma vaga escolhida. Vamos supor aqui, ó, igual em Cataguases, que eu tenho várias opções de escolha. Eu clico nela, vem aqui, ó, escolher vagas. Assim que você escolher aqui, ela vai aparecer aqui. Caso você queira mudar alguma opção, vamos supor que eu quero essa daqui primeiro, ó, que tá em segundo. Eu clico nela e vem aqui embaixo, ó, subir. Clica em subir. Pronto, ela subiu como primeira opção. Acabou feito isso, salvar escolhas, tá? Carlos, Carlinhos, eu não quero deixar essa cidade aqui que tá em primeira opção. Eu quero essa como primeira opção. Como que eu faço pra trocar? Eu clico aqui, ó, eu quero município de Cataguases como primeira opção. Vem aqui embaixo e clica em subir. Depois, se eu não quiser, quiser mudar de novo, quiser descer, é só clicar nela e clica aqui, ó, em descer. Ela desce de novo. Você pode mudar, você pode colocar a prioridade que você quer, olhando a sua classificação. Entendeu? Feito isso, vocês vão clicar aqui, ó, Continuar. Vai colocar como sim. Aqui pergunta se você quer candidatar a duas funções, ou seja, a dois cargos. Tanto seja dois cargos de professor, seja um cargo de professor e de ATB, entendeu? Confirmar. Pronto, apareceu essa página. Assim que aparecer essa página, eu aconselho vocês a clicar em imprimir. Assim que vocês clicar em imprimir, só vocês virem aqui no cantinho, ó. Vai estar a opção de vocês imprimirem a impressora ou vocês escolhem salvar em PDF. Clique em salvar. Vocês vão salvar ele dentro do seu computador, ok? Clica aqui, escolhe aonde e clica em salvar. Pronto, salvou no seu computador. Feito isso, você vem aqui embaixo e clica em salvar e sair. Pronto.